Muito obrigada Sra. Presidente, Sra. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Hoje fala-se de União Europeia, preparando-se para o próximo Conselho Europeu. Quando falamos de União Europeia falamos de pessoas. Falamos também de uma dimensão de união que por vezes nos dias de hoje parece que nos esquecemos desta característica única. Unir pessoas, unir países que nas suas diferenças têm um propósito comum, a democracia. Sustentada por valores fundamentais que não nos devem nunca ser esquecidos e muito menos ignorados. Relembrando sempre que a União Europeia foi criada para garantir uma paz duradoura entre os seus membros. Por isso, muito nos assusta e até nos é difícil de compreender o que se passa no continente europeu. Diferenças políticas e ideológicas não deveriam ser compreendidas através de ódios e violência. Começar um conflito armado retira vidas, destrói futuros e não reforça poder nem força institucional. Sr. Primeiro-Ministro, a guerra na Ucrânia é infelizmente e mais uma vez um dos assuntos a ser debatido nos próximos dias. A União Europeia tem reiterado permanentemente o seu apoio à Ucrânia, ao povo ucraniano, à sua independência, à sua soberania e à sua integridade territorial. Recentemente foi realizada a Cimeira da Paz, na Suíça, um território neutral. Fizeram-se representar 101 países numa Cimeira que tinha como objetivo alargar o apoio à Ucrânia para lá do chamado Ocidente alargado. A Europa sabe que a sua própria segurança está ameaçada. Ainda assim, foi notória e factual, nesta Cimeira da Paz, que a União Europeia e os Estados-membros estão cada vez mais firmes. Apresentando um apoio total e a todos os níveis à Ucrânia e ao seu povo. Durante todo o tempo que for preciso e com a intensidade que for necessária. O resultado desta Cimeira da Paz foi evidente. Reforçar e exigir o respeito pela independência e soberania de todos os países, incluindo a Ucrânia. Numa Cimeira para a Paz, onde se foi procurar preparar a paz e não negociá-la, como referiu o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Dr. Paulo Rangel. Neste sentido, fazia a pergunta, Sr. Primeiro-Ministro, para o Governo português, quais considera-se seriam as medidas concretas e prioritárias nesta questão? E que tipo de envolvimento é esperado por parte de Portugal? Muito obrigada.